Vamos lá, vamos lá Vai Gu, vai Gu, o que eu te falei Lembra? Um, dois Um, dois, um, dois Isso, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Apê-nago, apê-nago Trai-nago, triângulo Volta, volta Repõe a guarda Vamos quebrar esse braço dele aí pro lado Isso, isso Repõe a guarda, Gu Não deixa repor Joelho, joelho pra dentro Tem uma função também Repõe agora Repõe, repõe Repõe, com calma Põe o joelho Põe o joelho É o final Isso, respira 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 Segura, segura Respira Não deixa pegar Vai Gu Deixa reporre Emporre, emporre, emporre Não deixa pegar Abraça 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 Respira Um comando o outro Arrasta Boa Vinda Não deixa pegar Não deixa pegar Não deixa pegar Um, dois Um, dois Lembra, sempre um, dois Respira Aê, vai, de novo, de novo Você pode segurar no pano Você vê que vai sair, bicho Um, dois Vai, um, dois Esse aqui é Luís Vai Aperta, Gu Vai Gu Pressão no crânio Pressão no crânio Vai, 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 de novo Supina, supina Pressão no crânio Tira a cabeça, Gu Você sentiu Tira a cabeça Sentiu Aperta, Gu Aperta, Gu Vai Gu Vai Gu Vamos aqui Respira 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 Não se mata, não Calma, calma Respira Respira pra empurrar Vamos, vamos ganhar sentido Pra cá, pra cá Tira a mão dele daí Isso Isso Isso, ó Isso Ajusta Isso Ajusta Calma Não deixa pegar Não deixa Isso Corre ele Corre ele Corre ele pra cima Vai, vai Agora Agora Foi, foi, foi Foi, bicho Tira 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 Tira